E um frentista morreu depois de ser atingido durante um confronto entre policiais militares e criminosos na Zona Norte do Rio. Agora a Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo. Essa era a rotina que Bruno Leonardo Vidal de Almeida, de 39 anos, seguia há dois meses. Saía de casa por volta das seis da manhã para trabalhar em um posto de combustível na Avenida Brasil. Mas nesta manhã ficou em meio ao fogo cruzado na porta de casa. Em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio. Nessa imagem, ele aparece ao lado de um carro. Depois, vários homens armados começam a correr. Há uma troca de tiros e Bruno tenta se proteger, mas cai no chão, já morto. Alguns bandidos pulam um muro e invadem uma residência. O confronto aconteceu nessa rua no momento em que os criminosos tentavam fugir. Ao chegar nesse ponto, trocaram tiros com os policiais e depois tentaram fugir por esse condomínio que dá acesso ao Morro do Urubu. No chão ficaram os rastros de sangue e nos carros as marcas dos tiros. A perícia da Polícia Civil foi feita para determinar de onde partiu o disparo que matou Bruno. Muito abalados, esposa e parentes da vítima acompanharam o trabalho dos peritos. Para os amigos, só resta a indignação de mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Pegou todo mundo de surpresa, todo mundo ficou triste aí, está todo mundo trabalhando meio para baixo hoje. Hoje é um dia triste aqui para o posto, entendeu? Mas, infelizmente, é o Rio de Janeiro que vai cair o quê? Na estatística. Mais um que faleceu de bala perdida, mas vai ter que acabar isso aí. Segundo a Polícia Militar, havia uma operação no Morro do Urubu para coibir o furto de veículos na região. Crime que se intensificou nos últimos meses. A corporação informou que os agentes foram atacados a tiros e revidaram. Durante o confronto, um policial militar ficou ferido por estilhaços, mas já foi liberado do hospital. Um criminoso também foi atingido e está internado sob custódia.